Música Olá a todos! Mais uma descoberta arqueológica. A região de Nazca no Peru é bastante famosa por suas linhas que contornam o solo daquela região. Que quando são observados do alto, mostram desenhos de figuras que vão de humanoides a animais e insetos. E agora uma nova figura vai se somar às já existentes e conhecidas do público. Um grupo de arqueólogos, descobriram um desenho de um animal de quatro patas e orelha pontuda. Bem semelhante a um gato. Pelo menos foi essa a definição que foi atribuída a essa figura desenhada em uma montanha. Um gato cujo o seu comprimento é de 37 metros. Segundo as informações, essa descoberta ocorreu por acaso. Durante a realização de trabalhos coordenados pela Unesco, para garantir a manutenção do patrimônio. Quando alguns dos arqueólogos realizavam a remodelagem das linhas que formam os desenhos de Nazca, ao subirem em uma montanha da região, tropeçaram em uma fissura no solo. Que quando examinaram, se tratava de mais uma linha que contornava aquela montanha se estendendo por muitos metros. Que até então, ficou anos e anos praticamente despercebida dos olhares dos pesquisadores. E a razão que levou esse desenho ficar escondido por muito tempo e não ficar visível como as demais, seria devido a posição que ele se encontrava. Na encosta de uma montanha bastante íncreme. Coberta por areia e pedra e sujeita às erosões naturais. O mesmo processo de remodelagem foi feita nessas linhas. Que observada do alto, mostrou a figura do gato. É estimado que esse desenho teria sido feito entre os anos 100 ou 200 antes de Cristo. Mais ou menos no mesmo período que teria sido desenhado as outras figuras. Existem muitas teorias sobre como esses desenhos foram realizados. Se diz que os desenhos foram feitos por uma antiga civilização. Que habitava aquela região, ou por viajantes vindos de outros planetas. Na intenção de fazer a marcação do território. Mas para alguns especialistas a versão é diferente. Eles acreditam que os desenhos se originaram a partir de depressões no solo do deserto de Nazca. Mostrando um solo colorido e exposto. Em nota, o Ministério da Cultura do Peru disse que a descoberta mostra mais uma vez, o rico e variado legado cultural deste local. Se você gostou desta informação, deixe o seu like. E se inscreva no canal. Um abraço, e até a próxima.